Bom dia! Estamos ao vivo pra mais um Café com Psico, depois de uma pausa de duas semanas, né? Tinham muitas coisas acontecendo por aqui e aí não consegui fazer o Café com Psico, né? Primeiro, o simpósio, que não consegui fazer o Café com Psico porque tava muito cansada e semana passada que eu tava viajando, né? Então, hoje a gente volta com a programação normal do Café com Psico. Hoje a gente vai falar sobre dislexia, sobre intervenção psicopedagógica e uma maravilhosa colocou como sugestão na caixinha quando eu pedi, tá? Então, já fiz o meu cafezinho. Me digam se o áudio está ok, porque eu estou com o microfone organizando aqui e aí eu não sei exatamente se tá funcionando o áudio. Me digam se tá tudo bem pra gente começar. Tá ok, muito bem. Hoje a gente vai falar de dislexia e da intervenção psicopedagógica e aí primeiro é importante a gente pensar no que é dislexia. Eu sei que muitas psicopedagogas me acompanham, a maioria do meu público, né? São mães e psicopedagogas, mas eu sei que outras pessoas, outros profissionais me acompanham, outras pessoas que não sabem o que é psicopedagogia também, mas aí a gente vai dizendo, né? O que é dislexia, o que o psicopedagogo trabalha na dislexia. E outro dia, bem recente, uma psicocolega, né, falou, Jússi, me dá um socorro aqui porque a escola não está recomendando a psicopedagogia no tratamento, né, na intervenção de uma criança com dislexia. O que é que você me diz sobre isso? E aí a gente vai conversando, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é dislexia. E a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. E esse transtorno específico de aprendizagem, né, ele é manifestado mais, né, de uma forma mais visualmente assim, né, na leitura e na escrita. A dislexia, ela é um transtorno de leitura. Então, se você pegar os manuais diagnósticos, vai estar lá, transtorno de leitura. A gente não usa mais, né, o DSM não usa mais a palavra dislexia na hora do diagnóstico lá como nomenclatura, né? A gente usa hoje transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, com prejuízo na escrita, com prejuízo nas habilidades matemáticas, tá? Então, a dislexia, que a gente ainda usa, porque é um termo que ficou bastante conhecido, né, dislexia é um transtorno de aprendizagem específica manifestada necessariamente na leitura. Ju, se eu encontrar uma criança com dislexia, com dificuldade de leitura e de escrita, é dislexia também? Sim, é dislexia também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a gente tem transtornos diferentes pra leitura e escrita, mas a dislexia afeta também a escrita e a gente vai conversando sobre isso mais na frente, tudo bem? E aí, a gente vai falar, né, desse transtorno e é interessante, toda vez que eu vou falar de transtorno, de transtorno de aprendizagem, eu gosto de falar sobre a diferença da dificuldade de aprendizagem e do transtorno de aprendizagem, né? Transtorno de aprendizagem é uma coisa bem específica e independe da situação de inteligência, da situação, do contexto sociocultural da pessoa, de oportunidades, né, e do grau de instrução, tá? Então, é importante a gente pensar que quando a gente vai falar de intervenção, a gente vai falar de avaliação sempre, né? Eu encho o saco de você falando de avaliação, porque não dá pra gente intervir sem avaliar antes, tá? Então, quando a gente pensar em transtorno de aprendizagem, a gente vai pensar num transtorno, né, numa dificuldade que não consegue, né, ser organizada, ser sanada, minimizada com pequenos ajustes, tá? Então, a dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade de ordem instrucional, de ordem metodológica, é além do sujeito. Então, quando a gente pega aquela criança, coloca a criança que senta lá no fundão, traz a criança ali pra frente do professor, a criança melhora, dificuldade de aprendizagem, tá? Quando a gente tenta, metodologicamente, quando a gente tenta ajustar um monte de coisa e a criança ainda não vai, aí a gente começa a pensar na possibilidade de um transtorno de aprendizagem, tá? Então, hoje eu vou falar de avaliação, mas eu vou falar de algumas questões da avaliação e não o que a gente avaliar de fato, né? Mas se tem mães e pais aqui, né, me assistindo, me ouvindo também nas plataformas de áudio, é importante a gente pensar, né, que a dislexia, ela tem uma dificuldade de leitura e escrita e que a criança, muitas vezes, inverte letras, troca sons na hora da escrita. Muitas vezes a criança se afasta dessas atividades, diz que não gosta de ir pra escola, que a escola é ruim, que a professora é ruim, porque não tem uma vinculação, né, porque sempre tá ali se deparando com essa situação de incapacidade, principalmente as crianças maiores, né? Tem ali uma dificuldade também de ordem rítmica, de orientação temporal, tem questões de habilidades motoras. Então, é importante a gente pensar, né, que a dislexia é um transtorno que vai impactar a vida dessa pessoa pro resto da vida, né? Como o próprio nome diz, transtorno não tem cura, não é doença, não tem remédio. Então, a gente faz intervenções e aí a pessoa começa a elaborar estratégias para minimizar os prejuízos, as dificuldades, tudo bem? E aí, antes da gente falar, né, já falei da dislexia e tudo mais, já falei da avaliação também, que a gente vai ter que avaliar e avaliar com cuidado, vamos falar da avaliação também mais pra frente. É importante a gente falar de leitura, né, que é uma habilidade super importante pra nossa vida, principalmente agora na vida, né, contemporânea. A gente lê em todos os momentos, tudo a gente lê, faz leitura de tudo. Mas a gente, quando eu falar de leitura hoje, a gente vai falar de leitura de textos, tá bom? Combinado? E aí, o que é leitura? Alguém consegue me dizer o que é leitura aí nos comentários? O que é leitura? Por quê? Se a dislexia é um transtorno de leitura, né, um transtorno específico, de aprendizagem específica, um prejuízo na leitura, o que é leitura? A gente precisa saber primeiro o que é leitura, né? Então, leitura é a interpretação de sinais gráficos. Que alguém lá atrás começou a capacidade de decodificar, ó, a Luana colocou. Luana é psicopedagoga, minha mentorada, linda, maravilhosa. Isso mesmo, Lu, capacidade de decodificar. Então, alguém, em algum momento da história, né, convencionou que a substituição, né, dos sinais gráficos, dos sinais sonoros, né, pelos sinais gráficos seria interessante, né? Então, alguém convencionou pra substituir esses sinais linguísticos da fala, sinais gráficos que formavam palavras, né? Ó, aí ela tá colocando o que vai além de decodificar. Com certeza. Vai além de decodificar. A leitura é uma aprendizagem complexa, é uma habilidade complexa. Envolve muitas estruturas cerebrais. Espaço, influenciar psicopedagogo, psicopedagogo, né? Enfim, psicopedagógico. Ação de ler, muito bom também. Então, esses sinais gráficos, né, foram convencionados e organizados em palavras. Então, a gente vem lá da escrita através de imagens, né, e a gente vê isso na construção da escrita, né, dessa habilidade das crianças. Primeiro ela diz, eu vou escrever a palavra sol. E aí, ela vai lá e escreve desenhando sol, né? Então, veja, a gente veio, né, de uma escrita com símbolos desenhados até uma escrita com sinais gráficos que formavam palavras, né? Então, pensa que essa habilidade de transformar sinais, né, de substituir sinais linguísticos em sinais gráficos já foi uma habilidade super, hiper, mega, né, complexa, 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 imagina para decodificar esses sinais, né? Então, existe a codificação e a decodificação, que eu sei que a maioria das pedagogas, psicopedagogas, professoras, alfabetizadoras já sabem, né? Então, existe um processo muito complexo que a gente precisa entender que não acontece da noite para o dia. Se é uma habilidade complexa, essas habilidades precisam de outras habilidades lá na casinha, né? Quando a gente está construindo um muro, a gente não começa a construir um muro por cima, né? Então, a gente precisa ali dos tijolinhos de baixo para fazer a linguagem escrita e lida, né, acontecer. Então, existem habilidades creditoras para isso. Então, a leitura é a interpretação de sinais gráficos, tá? Principalmente em palavras e aí em vários idiomas, né? E é importante a gente pensar que na leitura a nossa atenção se volta para esses sinais gráficos. E se há atenção para esses sinais gráficos, é importante a gente pensar que muita coisa a gente vai usar a nossa memória, né? Um dia eu aprendi que o som A é escrito com um determinado símbolo e o som B com outros símbolos. E isso requer atenção e memória, né? Jússi, por que você está falando isso? Por que a gente não pula direto para as estratégias de intervenção? Porque a gente precisa construir tudo isso antes. Não adianta eu chegar aqui e fazer uma receitinha de bolo. Vocês sabem que eu não sou assim, né? Eu não vou chegar aqui e dizer, eu uso... Ó, estou no consultório. Quem está me vendo, está vendo aqui no consultório, né? Eu poderia simplesmente pegar um monte de recurso aqui e dizer, gente, usa esse, usa esse, usa esse. Inclusive, eu nem coloquei nenhum recurso aqui, né? Perto de mim. Por que eu não gosto de receita de bolo? Eu gosto que vocês pensem, né? E aí, o que a gente pode fazer com relação a isso? A intervenção psicopedagógica? Eu sei que é uma dúvida grande. Eu sei que a gente fica perdido no começo das intervenções, tá? Mas, a gente precisa saber o que é. Então, não adianta... Ah, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com transtornos de aprendizagem. E você não conhecer o transtorno de uma forma segura, de uma forma profunda, eficiente e eficaz. Ter aquelas informações ali muito bem aprimoradas para poder fazer uma intervenção bem feita. E antes de uma intervenção bem feita, a gente tem uma avaliação bem feita, né? Então, essa aprendizagem simbólica, tão complexa que é a leitura, exige de nós e do nosso cérebro. Recruta muitas habilidades do nosso cérebro, né? E recruta de nós muitas coisas, né? Então, linguagem, atenção, habilidades motoras e memória. E a gente precisa entender cada um desses individualmente para poder começar a avaliar e intervir na dislexia, né? Então, não basta só conhecer o transtorno e os sintomas, os sinais, os prejuízos. A gente precisa pensar no que causa esses prejuízos. Por que que a pessoa inverte o B e escreve como D na escrita? Por que que a pessoa inverte o som, troca o som? Quando eu digo vaca, ela entende faca. E por que que ela escreve com F e não com V? Por que que isso acontece? Qual a área do cérebro que faz isso acontecer? Qual é a disfunção que tá aí, metida aí nessa confusão toda, né? Então, a gente precisa saber disso, tá? Tânia Silva, bom dia. Ju, você vai ficar gravada? Vai, vai ficar gravada aqui no meu feed. Vai lá para o YouTube e também para as plataformas de áudio. Porque nós também somos podcast. Então, vai tudo ficar gravado. Não se preocupe, você tem acesso do jeito que você preferir. Tá bom, Tânia? Falando nisso, vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. A gente tava com alguns cafés com o psico atrasado. Atrasados. E aí, já estão subindo, né? Todas as lives já estão lá. E as que ainda não estão, estão agendadas para serem publicadas. Então, tem muita novidade lá. Para quem perdeu as lives passadas. Tá lá no YouTube, Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de áudio que vocês conseguem escutar podcasts, tá bom? Então, é só procurar arroba Jusimara Gomes ou Jusimara Gomes ou Café com o Psico que vocês encontram. Tudo bem? E outra coisa que eu lembrei. Outro aviso. Tem pouca jeito que eu não vou falar. A palestra do simpósio, do primeiro simpósio de autismo do Alto Sertão, que eu participei sexta-feira passada, vai ser divulgada, tá? Mas, vai ter uma condição. Então, fiquem ligadas aí nos stories, nos próximos dias. Eu vou dizer como é que a gente vai fazer. Vai, para quem tiver curiosidade, né? A tarefa, o tema da minha palestra foi quando o autismo entra na escola, o que devemos saber. E eu falei para professores e para pais, então, é bem interessante. Se você tem curiosidade sobre esse tema, vai, a gente vai disponibilizar a palestra, mas vai ter um período de acesso. E depois, vai ficar com acesso livre só para as minhas mentoradas de forma exclusiva, tá bom? Então, eu vou liberar a palestra, mas vai ter um timezinho aí para vocês acessarem, tá certo? Mas, aí, fiquem ligadas nos meus stories dessa semana, que aí eu vou falar mais certinho, dizer onde é que vai ser liberado e como é que vocês vão fazer, certo? Ok, aviso os dados, vamos seguindo. E aí, a gente tem prejuízos na leitura, prejuízos na escrita, muitas vezes. E nós temos questões relacionadas, né? A linguagem escrita também, como escrita, mas a gente tem só letração, memória, percepção visual, percepção auditiva, habilidades motoras, habilidades sensoriais, orientação de tempo. Então, é importante a gente perceber, né? O quanto de coisa que esse desajuste cerebral, né? Essa disfunção cerebral provoca. Pra que a gente comece a intervir nessa base, né? Se eu começo a intervir pela leitura, eu não tenho base suficiente construída para que essa leitura se sustente, né? Então, a gente vai demorar muito mais tempo para ter melhoras, né? E como a gente tem um transtorno que é pra vida toda, né? A gente fala que é um transtorno de neurodesenvolvimento. O cérebro dessa criança funciona de uma forma diferente. Então, a gente tem que pensar que haverá, sim, incômodos, haverá prejuízos e haverá questões ao longo da vida dessa pessoa, né? Eu conheço várias pessoas disléxicas, né? Na minha família tem pessoas disléxicas e pessoas disléxicas não diagnosticadas, né? Pessoas que nunca conseguiram terminar os estudos, pessoas que nunca conseguiram aprender a ler e escrever de fato, né? Então, tem um componente genético também, né? Uma das causas aí da disléxia. Eu vou colocar alguns livros, depois eu trouxe dois livros pra indicar. Na verdade, são três, mas os que eu tinha aqui eram esses dois. Mas, mas depois eu mostro o outro também da coleção daquela do Rota, da Rota, né? E aí a gente tem essas dificuldades. Então, a gente precisa entender que vai acompanhar o sujeito pro resto da vida. Não existe cura, não existe passe de mágica e não existe receita de bolo pra intervenção, certo? Então, sinto muito, se você pensou que hoje, né? A gente ia falar sobre recursos, sobre jogos e sobre como você fazer a sua intervenção de fato. Eu não vou passar um plano interventivo hoje. Porque cada criança é uma criança, né? E assim como a gente tem a nomenclatura, né? Até a transtorno do espectro autista pela variabilidade, né? Comportamental, pela... Enfim, por ser um espectro de fato, né? E a gente fala autismo, na dislexia a gente também fala dislexias. Porque cada pessoa com dislexia é diferente. Ninguém é igual. Não existe dislexico igual. Então, a gente vai faltar a nossa intervenção nessa individualidade, nessa singularidade. Não dá pra gente dizer assim, ah... Pegar uma receitinha e dizer assim, ah... Agora tudo faz sentido. Com dislexia a gente trabalha desse jeito. E aí, a gente pegar e fazer tudo do mesmo jeito com todo mundo. Porque não vai funcionar, né? Então, existe vários... Existem alguns tipos de dislexia, né? Que foram mudando aí com o passar do tempo a nomenclatura, né? E as manifestações também são variadas. Então, é importante que a gente entenda isso. E entenda como esse transtorno prejudica esse sujeito. Para que a gente comece a pensar nas possibilidades terapêuticas para ele. Certo? Professora Bruna Loureiro. Oi, Bruna! É muito importante conhecer todos os tipos de intervenção. Isso mesmo. Isso mesmo, Bruno. Então, a gente tem aí, né? Primeiro que a gente tem uma nomenclatura de dislexia auditiva e visual. E aí, a gente tinha na auditiva uma dificuldade na codificação, da codificação, interpretação dos sons. E na visual, para as sequências visuais. Em como aqueles sinais gráficos se juntavam para fazer um som e para fazer uma palavra. E aí, depois, essa nomenclatura muda e vem para... A outra palavra é difícil, eu não ouvi. Para a disponética e a desidética. E aí, a disponética é para os sons, a desidética para o visual. E aí, a gente tem também a mista. Uma manifestação mista. Que a pessoa tem dificuldades com relação à codificação, da codificação dos sons e das letras gráficas, né? A alteração também visual. Então, o DSM traz, né? Que há uma dificuldade no reconhecimento das palavras. E das palavras como sons e como sinais gráficos. Então, é importante a gente pensar que esse diagnóstico vai estar pautado nos prejuízos de funcionalidade desse sujeito. Então, geralmente, a gente vai ter uma criança. E eu vou falar criança primeiro, para depois falar sobre adultos, né? A gente vai ter uma criança que tem um rendimento acadêmico rebaixado. E que também há prejuízos de vida diária. E aí, é o que entra, né? É muito mais dessa intervenção precoce, nos casos de dislexia, para que o adulto seja funcional lá na frente. Então, a dislexia é um transtorno de neurodesenvolvimento. Acontece, né? A maioria dos diagnósticos acontecem na infância. Então, a pessoa já nasce dislexico, já tem, já haverá uma predisposição para a dificuldade de aprendizagem da leitura. Mas, muitas vezes, a gente deixa alguns sinais passar. E aí, quando a gente percebe, a criança já está com o rendimento acadêmico muito abaixo. Já tem várias retenções, né? A criança está lá no terceiro, quarto, quinto ano e com dificuldades bastante graves na leitura e da escrita, né? Então, é importante a gente pensar que essa criança vai ter prejuízos funcionais. Vai ter prejuízo de verdade. Por mais que a professora mude a metodologia, mude de lugar, mude o livro, ela vai ter dificuldade se ela não for contemplada da maneira que ela necessita, tá? Então, por isso que não tem receita de bolo. Porque se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade X e outra que tem dificuldade Y, se eu uso um método Z, pode ser que sirva para uma e não para outra, pode ser que não sirva para nenhuma, pode ser que sirva para as duas. Então, eu preciso conhecer esse sujeito para que elabore intervenções adequadas para ele, tá? Larissa Cordeiro, Jússi, na intervenção, para além do diagnóstico, devemos faltar principalmente nos comportamentos, né? Os comportamentos influenciam também, Lari, mas, e aí por isso que eu amo, 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 né? Análise de comportamento e as minhas intervenções, as minhas avaliações são faltadas nessa ciência porque a gente consegue perceber o sujeito de uma forma diferente, além do diagnóstico como você colocou, Lari. Então, veja, a gente vai faltar a intervenção principalmente nas potencialidades porque a gente fica muito ligado, muito atento ao que incomoda mais a gente e a família e a escola são as dificuldades. Mas, se a gente começa lá, na dificuldade, a gente não consegue um avanço tão grande. E aí tem outras coisas que a gente vai falar mais na frente, tá bom, Lari? Mas os comportamentos são muito importantes, principalmente nós, enquanto psicopedagogas, observar esses comportamentos. Os professores, né? Então, os professores são os maiores amorzinhos da psicopedagogia, né? Porque são os primeiros a observarem as dificuldades daquela criança, né? Muitas vezes, a gente tem uma família que reluta, que não leva pra avaliação e tá lá o professor, desde o primeiro ano, quando a gente vai olhar, né? Vai fazer a visita e falar. O professor do primeiro ano solicitou. O professor do segundo ano reafirmou as dificuldades. O professor do terceiro ano falou, se desgastou, levou pra coordenação, levou pra psicologia, pra psicopedagogia da escola. Mesmo assim, a família não procurou. Então, a gente, muitas vezes, a gente vê, né? Que os professores estão ali, observando que aquele desenvolvimento tá diferente. E aí, muitas vezes, a família só procura quando o caso tá bem grande, bem lá na frente, né? Eu acho que eu já falei aqui sobre os riscos, né? Pra gente começar uma identificação precoce, pra colocar a criança numa situação de risco e começar a intervenção precoce. Então, não há, não há intervenção sem avaliação. E aí, eu vou colocar a intervenção precoce agora, eu nem tinha colocado aqui, mas surgiu na minha mente de começarmos a falar sobre isso, né? De balançarmos a bandeira pra intervenção precoce dos transtornos de aprendizagem também. Nós temos, né? Convencionou-se que a idade mais assertiva para um diagnóstico de desigualdade é após os oito anos, ali bem perto dos nove anos. E é quando esse cérebro tá, né? Já passou, já se desenvolveu, já maturou, já fez um monte de coisa que precisava pra desenvolver as habilidades de leitura e escrita e matemática. Por isso que a gente considera o ciclo de alfabetização completo nesse período, né? No terceiro ano. A criança no terceiro ano tem que fechar todo esse ciclo bem bonitinho, né? Mas essa criança que tem uma aprendizagem diferente, né? Que tem uma disfunção cerebral para a aprendizagem da leitura e da escrita, que vai ter essa dificuldade, é aquela criança que na educação infantil tinha dificuldade rítmica. Todo mundo ia pra um canto, ela ia pro outro. É aquela criança que não aprendia as musiquinhas, que todo mundo lá, chegou a hora de merendar, e ela dá e não lembrava o resto da música, né? Então, essa criança é uma criança que já caracteriza sinais de risco pra gente ficar ali, ó, no alerta. Então, a psicopedagogia, ela também trabalha em caráter preventivo. A gente vai prevenir a dislexia? Não! Vai prevenir dificuldades acentuadas. A dificuldade ainda vai existir. Mas a gente trabalha com prevenção para que a funcionalidade dessa criança acadêmica e de vida diária não seja tão rebaixada, essa criança não seja tão prejudicada, tá? Então, é importante a gente falar de intervenção precoce dos transtornos de aprendizagem, porque a gente vai trabalhar lá na base, no que tá disfuncional agora, para que essa criança construa, né, coloque os tijolinhos até chegar ali na alfabetização, na literatura escrita com menos dificuldades, tá bom? Carinho, nem sempre a dislexia é tão evidente. Como a maioria das pessoas acredita, né, Júcia? Isso mesmo. Como, por exemplo, apresentam letras escritas em posições erradas. Isso. É o espelhamento que a gente fala, né, Carinho? Muitas vezes a gente tem esse espelhamento e esse espelhamento é natural até um certo tempo. Se essa criança não para de espelhar, a gente já liga o sinal de alerta, né? Todo mundo já parou de espelhar as letrinhas, mas essa criança continua, letras e números. Todo mundo parou de espelhar, mas criança não. Então, é uma criança que a gente precisa observar mais diretamente, né? E como a Carine falou, muitas vezes a gente tem uma criança que aprendeu a ler e escrever, mas ainda tem algumas trocas, algumas omissões, ainda tem uma fluência leitora, uma velocidade de leitura muito baixa, por isso que é importante a gente avaliar, tá? Então, nem toda dislexia vai ser igual e nem toda intervenção para dislexia vai ser igual, tá bom? Carine, muitas vezes as dificuldades são mais internas e não aparentes. Exatamente, muito bem. Ai, meu Deus, peraí que eu fiz uma coisa, pertei sem querer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não, né? Prontinho. Vamos lá. Então, nós temos, né, o DSM-5TR agora, né, que é o texto revisado. E a gente não tem grandes mudanças, né, inclusive eu não tenho, eu só tenho o texto em inglês, eu não tenho ele ainda em português, foi lançado recentemente, mas ainda não comprei, tá na minha listinha de desejos e vou comprar. Mas não houve grandes alterações no DSM-5, né, do texto do DSM-5 para o DSM-5TR nos casos dos transtornos de aprendizado, certo? Há uma diferença com relação a questões relacionadas aos níveis de gravidade, né, e que a palavra dislexia quase não aparece, aparece transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, com prejuízo na escrita, então vocês vão ver que em alguns textos, em alguns livros, vai aparecer TEA também, mas é transtorno específico de aprendizagem, não transtorno espectroautista, é importante a gente diferenciar, tá certo? Então não há, em hipótese alguma, intervenção sem avaliação. Jússi, mas eu recebi a criança com diagnóstico, a criança já tem diagnóstico, não importa. A sua avaliação, a sua intervenção, não pode estar pautada no que outro profissional disse, no nome, na caixinha da dislexia. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. A gente precisa avaliar, então a gente precisa avaliar como esse sujeito aprende, por que ele não aprende, o que ele já aprendeu e o que ele não aprendeu, e quais são as maiores dificuldades. Então a gente precisa avaliar de todas as formas. Então toda vez que eu recebo uma mãe, através do WhatsApp, eu pergunto sobre as dificuldades, mas eu também pergunto, né, eu também informo que haverá uma avaliação. Porque eu preciso saber, inclusive os pacientes que foram meus, né, essa semana eu recebi uma família, que o paciente foi meu, deu uma pausa, e agora quer voltar, quer retornar. E eu disse, preciso avaliar. E preciso avaliar, não porque eu quero pensar numa hipótese diagnóstica diferente, não que eu queira fazer encaminhamentos diferentes, nem coisa do tipo. Mas veja, eu não posso, né, quando você vai viajar de carro, dirigindo, você vai sair de São Paulo pra Salvador. E você vai fazer uma pausa no Espírito Santo. Olha, eu tô enlouquecendo com essa rota, mas... Enfim, você vai fazer uma pausa no Espírito Santo. O GPS vai calcular a tua rota de São Paulo até o Espírito Santo, no Espírito Santo até Salvador, não é? Vai, vai, ok. Mas quando você chega aí no Espírito Santo, o teu GPS não vai mais calcular São Paulo pra Salvador. Ele vai calcular do Espírito Santo de onde você está até Salvador. Entende? Então, quando a gente vai montar uma intervenção, se eu pegar um papel aqui e dizer assim, Ah, olha aquela foto do meu filho, assim, você vai intervir. Não, eu preciso saber onde é que ele está. Como é que eu vou traçar uma rota? Como é que eu vou fazer um plano de voo pra ele? Um GPS, né? Traçar uma rota. Se eu não sei onde ele está. Então, eu estou dizendo, eu vejo aqui no papel que alguém me disse que ele estava aqui nessa data. Mas e agora? E hoje? Né? Então, eu preciso avaliar, tá gente? Então, mamães, papais, famílias, né? Que estão escutando, que estão me vendo agora. Entendam. Então, o profissional que vai intervir com seu filho, seja o diagnóstico que ele tiver, a dificuldade que ele tiver, precisa avaliar. Precisa. É obrigatório. Tá? Então, é importante que vocês se atentem a isso. E psicos que estão me ouvindo, desculpa, me vendo agora, precisa avaliar. Tudo bem? Combinado na avaliação? Jússi, e quem avalia? Olha, os fonoaudiólogos avaliam, os psicopedagogos avaliam e os neuropsicólogos avaliam, tá? Então, a gente tem uma avaliação multiprofissional, multidisciplinar. Jússi, e como esses profissionais avaliam? Então, cada profissional avalia de acordo com os critérios, com os subsídios que a sua profissão permite, tá? Então, eu, psicopedagoga, vou avaliar com instrumentos pedagógicos e psicopedagógicos, tá? Eu tenho uma avaliação, uma bateria neuropsicológica cognitiva, que é aberta para fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, enfim, aplicarem, né? E é super válida. E na avaliação, e aí, ó, vou falar de avaliação de novo, tá bom? Na avaliação, eu não avalio só questões relacionadas à leitura e à escrita. Então, nessa bateria, a gente tem avaliação de linguagem oral e de escrita. Leitura, escrita e matemática. E na minha avaliação, eu não avalio só linguagem oral, leitura, escrita e matemática. Eu avalio também as funções executivas, né? Avalio atenção, memória, flexibilidade cognitiva. Porque eu preciso entender como é que estão essas habilidades para que eu possa entender se elas estão, né, ruins e como elas estão ruins para que eu faça a base aí. Não tem aprendizagem sem atenção e sem memória, tá? E aí, guardem isso, que não tem aprendizagem sem atenção e sem memória, porque atenção e memória vai precisar fazer parte da sua avaliação, tá? Não existe avaliação psicopedagógica sem avaliar atenção e memória. Porque a gente precisa dessas habilidades para aprender, tá bom? E aí, quem vai fazer essa intervenção, Júcia? Quem pode fazer essa intervenção? Geralmente, essa intervenção é feita com profissionais da fonoaudiologia e da psicopedagogia, tá? Então, os fonoaudiólogos vão trabalhar as questões de linguagem e as questões relacionadas às questões fonológicas de fato, né? Consciência fonológica, vai trabalhar a articulação dos sons, vai trabalhar a questão da linguagem propriamente dita, né? Então, eu vejo um monte de psicopedagoga revoltada, revoltadíssima. Ah, Júcia, mas a fono tá usando um protocolo que a gente usa, mas pode ser usado. Ah, Júcia, mas as fonos falam tanto que a gente não pode trabalhar linguagem, que a gente não pode trabalhar fala, mas elas estão trabalhando leitura e escrita, né? Mas vejam, as fonos, os fonos, né? A fonoaudiologia, os fonos podem aí me corrigirem também, né? É muito difícil a gente falar de uma área que a gente não estuda, mas essa profissão, ela trabalha com comunicação e linguagem. A escrita e a leitura é linguagem, então eles também trabalham com isso, tá? Trabalham numa perspectiva totalmente diferente da psicopedagogia, mas eles também trabalham, tá? Então, se você vê lá o seu coleguinha na clínica, o fono trabalhando com leitura e escrita, ele pode e ele deve trabalhar com leitura e escrita. Lógico que tem as especializações, né? E aí o fono vai lá trabalhar na área dele, tá? Então, a gente cuida da nossa área, cuida da nossa vida, vai lá e faz o que nos compete, né? E, Júlce, como é que o psicopedagogo, né, trabalha então? Como é que ele faz essa intervenção? E onde a gente vai chegar, né? Mas antes, eu acho super interessante frisar que a criança com dislexia, ela vai ser muito beneficiada se tiver essas duas profissões caminhando ali de mãos dadas com ela, tá? Então, a escola vai ser, vai ver uma diferença muito grande e a família também, né? Então, é importante a gente pensar que nós não somos autossuficientes e que em muitos transtornos nós precisaremos de outros profissionais conosco. Em casos de dislexia, eu, Júlce e Mara, não trabalhe sem fono. Não trabalhe sem fono. Por quê? Porque eu sei que meu trabalho vai ser afetado se essas habilidades não forem construídas e eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não sei. Então, a gente envia, encaminha para quem sabe fazer e quem vai saber fazer é muito bem feito, né? Então, encaminhem, tenham parcerias. A psicopedagoga que trabalha com dislexia, com transtorno de aprendizagem, é importantíssimo que tenha uma fono parceira, porque a gente ganha muito no nosso trabalho, no nosso fazer, quando a gente tem a fonoobiologia caminhando em mãos dadas conosco, tá? Primeiro que, na avaliação, aí vou voltar para a avaliação, a gente vai precisar descartar possibilidades. Então, o fono, o neuropsicólogo, o psiquiatra, o neurologista e, às vezes, até, às vezes, outras profissões vão precisar estar junto conosco, fisioterapeutas, estar junto conosco para descartar outras possibilidades e a gente pensar numa hipótese diagnóstica e um transtorno de aprendizagem, tá? Por exemplo, o transtorno de aprendizagem com prejuízo na escrita, que é a desortografia, que a gente tem ali, né? Eu encaminho para avaliação psicomotora e avaliação fisioterapêutica, porque, às vezes, pode ser uma questão muscular, uma questão de tônus, uma questão totalmente diferente e não seja um transtorno de aprendizagem. A gente precisa descartar outras possibilidades, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial e, aí, alguns transtornos, né? Hoje, a gente está falando de dislexia, né? Alguns transtornos se confundem com dislexia. A deficiência intelectual leve. E, muitas vezes, a criança vem se desenvolvendo, assim, com pequenos atrasos, com questões bem sutis, que não são observadas. Chega na alfabetização, tem dificuldade, mas começa a ler, começa a organizar as letrinhas e tudo mais. E, aí, vai quando a complexidade dessa habilidade vai chegando, né? Essa criança vai tendo maiores dificuldades, tá? Então, aí, a gente, enquanto vai avaliar, a gente avalia, parece dislexia, mas é deficiência intelectual leve. Então, a gente precisa alir do fono, precisa do neuropsicólogo para avaliar, né? Então, a dislexia é um transtorno que não tem nada a ver com inteligência, né? E, aí, eu vejo muitas famílias falando, né? Ah, mas ele é inteligente para um monte de coisa, menos para ler e escrever. A inteligência não é critério diagnóstico para dislexia, para um transtorno de aprendizagem. Mas, a inteligência, né? As questões cognitivas são importantes para a gente fazer diagnóstico diferencial e excluir outras possibilidades, outros diagnósticos, tá? Então, a equipe multidisciplinar para a intervenção da dislexia é muito importante, mas, geralmente, o padrão ouro que a gente vê na intervenção para a dislexia é fono e psicopedagogia, tá? E, aí, é importante, né? A gente pensar nessas possibilidades, né? E descartar essas possibilidades para a gente montar uma intervenção bem bonitinha. Jússi, avaliei a hipótese diagnóstica de dislexia, encaminhei para a fono, a fono fez o diagnóstico de dislexia, encaminhei para todo mundo, há um consenso que existe, sim, o diagnóstico de dislexia. Então, agora, a gente vai montar a nossa intervenção, tá certo? Jússi, psicopedagogo faz laudo da diagnóstico de transtorno de aprendizagem? Não, não fazemos, né? Mas o fono faz. Dentro da área deles, eles fazem o diagnóstico e os psicólogos e neuropsicólogos também fazem o diagnóstico, tá bom? Por isso que é importante a gente encaminhar. E existem outros profissionais da medicina também, geralmente, aqui, em Paulo Fons, são os neurologistas que fazem esses diagnósticos porque eles pedem alguns exames de imagem, alguns outros exames para descartar outras possibilidades, certo? E aí, chegamos para a intervenção. Falei, falei, falei e vamos para a intervenção. Na hora da intervenção, uma coisa muito importante é vínculo. Ai, Jússi, tu vai falar de vínculo de novo. Bom, vou falar de novo. Essa criança é uma criança com dificuldades, dificuldades importantes, né? Então, a gente vai precisar construir vínculo com essa criança para que ela não fuja da gente. E aí, uma coisa muito, muito, muito importante, e eu peço encarecidamente que vocês, psicopedagogas, me escutem agora. A intervenção de crianças com dislexia não começa pela leitura. Por que, Jússi? Porque é a maior dificuldade dela. Se eu chego com a criança, com o diagnóstico de dislexia, e a primeira coisa que eu faço é empurrar um papel para ela e dizer assim, Lê aqui para mim! Ela não vai querer ler. Ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir angustiada, Ela vai se sentir com aquela sensação de menos-valia, com baixa estima, né? Então, é importante a gente pensar que eu preciso, antes, perceber o que está defasado, o que pode estar defasado e as potencialidades dessa criança, né? Então, se ela sabe desenhar, eu vou usar o desenho. Se ela gosta de jogo, de Minecraft, de Among Us, de plantas versus zumbi, eu vou usar isso na intervenção dela. Depois, a gente começa a trabalhar outras coisas, né? A leitura e a escrita estarão presentes nas nossas intervenções, mas elas não serão as protagonistas de início, tá bom? Então, não comecem intervenção de dislexia pela leitura e pela escrita, pelo amor de Deus. E aí, a gente precisa perceber que essa criança dislexa é uma criança que pode ser mais ansiosa e que essa situação de leitura, esse comportamento de leitura é também, porque ler é um comportamento, né? É também ansiogênico pra ela. Então, essa criança, ela vai ficar mais desconfortável. E aí, a Lari, lá no começo, falou sobre comportamento. E, Júzi, é importante a gente observar o comportamento lógico. Se na minha avaliação, volto pra avaliação, se na minha avaliação, quando eu coloco uma folha, antes de trabalhar com ela, antes de dizer o que é, essa criança já tá com a mão gelada, suando, inquieta na cadeira, organizando o cabelo, ruim, baú e... Hum, tem alguma coisa aqui. Essa criança não precisa me dizer, tia, eu não quero fazer isso. A gente percebe, né? Então, os comportamentos são importantes. Então, se essa criança é ansiosa, se essa criança tem baixa autoestima, se essa criança... E chega muito, é muito frequente. Ai, tia, não, não quero, por favor, e foge. Vamos fazer outra coisa? Quando ela é mais desafiadora, ela diz, eu não vou fazer. Vou fazer outra coisa. Eu não vim aqui pra lá, aqui na escola. Né? E se essa criança tem uma autoestima mais rebaixada, ela vai dizer, ai, tia, não, por favor. É porque eu sou burro. Todo mundo na minha sala sabe ler Minuzinho. E aí, a gente vai colocar essa criança numa situação dessa. Jamais. Jamais. Então, Júlce, o que é que você começa? Por onde você começa? Pelas potencialidades, pelo vínculo. Essa criança precisa gostar de vir pra cá. Essa criança precisa gostar daquele Minuzinho. Essa criança precisa entender que a tia Júcia é legal, é bacana. Ela não tá querendo dizer que ela é burra. Ela não tá querendo rebaixá-la. Ela não tá querendo deixá-la ansiosa. Então, ela precisa se sentir confortável e segurar aqui. Então, eu vou começar a trabalhar pelas potencialidades. pintura, música, desenho, desenho animado. Então, tem muitas coisas que eu uso, desenho. Quadrinhos, sem letras. Só pra gente inventar a história. A produção textual vem aí, ó. Com a história, com o repertório que essa criança já tem, né? E aí, a gente vai precisar, sim, fazer essa reeducação da leitura e da escrita. Reorganizar, né? A ver aí é uma reabilitação dessas habilidades. Mas a gente não vai começar pela leitura e pela escrita. Júcia, você começa por onde? Pelo vínculo, pelas potencialidades e pelas habilidades que podem estar defasadas quando a gente avalia, né? Então, eu vou começar com atividades de atenção, de memória e com construção de repertório. Pra depois, a gente pensar na leitura e na escrita, tá certo? Mari, psicopedagoga. E o que fazer para os pais quererem a intervenção? Porque muitos pacientes chegam pra mim apenas pra fazer a avaliação. Muitos pais não querem intervir, investir na intervenção. Maeli, isso já acontece sempre com todo mundo. Não é só um caso seu, né? Acontece isso em várias situações, tá? Acontece isso comigo também, né? E pode ter duas possibilidades. Uma porque você é muito boa em avaliar, então todo mundo te procura pra avaliar. E outra porque não há uma psicoeducação com relação a essas dificuldades, tá? Então, o que a gente pode fazer para que as famílias continuem com a intervenção, né? Que depois da avaliação, essas famílias voltam. Primeiro, essas famílias demoram a retornar. Porque a gente vai fazer os encaminhamentos. Muitas vezes, os encaminhamentos são feitos antes de eu terminar a avaliação. Então, às vezes, eu estou ali avaliando e já percebendo que essa criança pode ter desletia. E aí eu já encamino pra fono pra que as avaliações terminem ali mais pertinho uma da outra, né? Pra depois a gente encaminhar, entrar em consenso, entrar em contato com a fono. Ou eu não tenho contato pelo WhatsApp. E aí, geralmente eu já encaminho. Mas, muitos pais, pelas questões financeiras ou pela questão da aceitação, né? Preferem fazer uma coisa de cada vez. Vai pra fono, depois vai pra... Termina a psico, vai pra fono, vai não sei o que, vai não sei o que, vai não sei o que. Pra depois retornar, né? E aí, é uma coisa que eu sempre faço, sempre faço, assim, já tá automático, sabe? Na minha devolutiva, é a psicoeducação do transtorno que a criança pode apresentar. Então, quando a gente vai falar, lá no final, sobre as hipóteses diagnósticas, sobre as condutas terapêuticas, esse momento é o momento de psicoeducação. Aí, a gente precisa saber o que é o transtorno, como esse transtorno está impactando a vida dessa criança e como ele pode impactar lá no futuro. Então, a gente precisa dizer, olha, a intervenção vai ser importante pra isso, pra isso, pra isso. Tô encaminhando pra fono por conta disso, disso e disso. Se não tiver isso, pode acontecer aquilo, entende? Então, essa psicoeducação precisa existir. E, a gente precisa se posicionar de uma maneira que a gente ensine as outras pessoas, que é psicoeducação também, né? Da importância do nosso trabalho na intervenção. Então, teve uma psico que me procurou no direct outro dia, bem recentemente, tem umas duas semanas, né? Júlce, a escola diz que só precisa dar fono, o que é que eu faço? Nesses casos, às vezes não tem muita coisa pra fazer. A gente já fez psicoeducação, já disse o que seria interessante, o que seria. Já disse como a gente vai intervir, porque isso é importante saber, né? Se a gente já avaliou, a gente tá fazendo a devolutiva, a gente não precisa necessariamente ter um plano interventivo pra aquela criança. Mas a gente já pode dizer pra essa criança, olha, eu vou trabalhar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, por conta disso, disso e disso. E a sua criança vai ter esse, esse, esse resultado. Então, é importante, sim, a sua pergunta, Mairi, super pertinente, né? Porque muitas famílias ainda têm essa dificuldade de pensar na intervenção, né? Mas, não se culpe por isso. A gente precisa balançar a bandeira da psicopedagogia, dizer que a gente tem importante, dizer que a gente dá resultado e dá resultado de fato. Ju, você só tem um paciente com dislexia, intervenção, o que é que eu faço? Devo ser o melhor, seja a melhor, seja poderosa, aquela palavra com F, sabe? Com o resultado dessa criança, que aí, essa família vai ver resultado, essa escola vai ver resultado, vai dizer, não, preciso mandar o João também. Eu, ai, meu Deus, olha, olha só como o fulamim tá. Não, maravilhosa, Mairi, maravilhosa. O Ninho não sabia nem as letras direitinhas, já tá lendo. Não, a gente vai precisar, né, mandar, ó, esse crânio ali tá com dificuldade. Vou mandar pra Mairi, porque ela vai saber avaliar e vai saber entender, né? Então, seja a melhor, estude, estude as bases, né, as áreas cerebrais que esse transtorno afeta, como é que a gente pode reabilitar, como é que a gente pode fazer e a gente vai fazer, tá bom? Então, primeiro, eu trabalho com atenção. A atenção é a lanterninha da aprendizagem. Fiz um post sobre isso esses dias, né? Não tem como a gente trabalhar a aprendizagem sem trabalhar a atenção. Então, vai trabalhar a atenção. Jússi, como trabalhar? Já que eu sei que a maioria de vocês querem, né, biquinhas. Vamos lá. Eu não gosto de dar dicas, porque eu acho que parece um... Eu gosto de orientações, sujações, né, porque a dica é, ah, faz uma biquinha. Eu gosto muito de trabalhar a atenção com jogos e com desafios, né, montar estratégias de várias outras questões. Então, Jússi, como é que a gente começa a trabalhar com criança com dislexia? Pra trabalhar a atenção, pra trabalhar a memória, pra trabalhar a repertório antes de trabalhar a leitura e escrita. Aquelas atividades, hiding pictures, você procura no Google, hiding pictures. E aí, você vai encontrar uma infinidade de atividades. Daquelas que tem objetos escondidos, né, pra criança fazer rastreio visual, percepção visual, fechamento visual. Então, a gente consegue. As pequenas, as crianças mais novas, as crianças com mais dificuldade de rastreio visual, aquelas atividades de figura fundo, sabe, que tem a sombra? Labirintos, atividades como cilada, dominó, o próprio uno. E aí, a gente vai incluindo, aos poucos, a leitura e a escrita, certo? Maeli, aqui tem neurologista, encaminhando crianças com TDAH apenas para o psicólogo. Depende muito, sabe, Maeli, do prejuízo que essa criança tenha. Mas, geralmente, as crianças com TDAH tem também uma questão acadêmica, né? Mas, se não tiver questões acadêmicas, não precisa do psicopedagogo. Só se existir dificuldades de aprendizagem, tá? Junto ali, se uma das características for dificuldade de aprendizagem, eu já falei com TDAH, né, nessa manifestação, tá bom? Mas, eu sei que existem muitos neurologistas, muitos fomos, muitos teólogos, muitos não sei o que, que não valorizam o trabalho da gente, da psicopedagogia, né? E aí, a gente vai trabalhar a atenção nessa perspectiva, né? E eu gosto sempre de trabalhar as funções executivas também, né? Controle no vitório, o que mais? Trabalhar questões de orientação espacial, que aí o labirinto vai, mas questões de datas, né? De orientação temporal, aquelas atividades de... Ai, meu Deus, eu vou esquecer agora. E a gente tem a sequência, sequência lógica. Sequência lógica. Se as crianças forem pequenas, brinquedos de encaixe, brinquedos de quebra-cabeça, cilada. E esse monte de coisa a gente pode usar primeiro pra trabalhar essas habilidades aí, tá? Jogo da memória. Eu gosto muito de trabalhar com listinhas. Então, a gente vai... Ontem mesmo eu tava trabalhando com criança com a TDAH. Construção de repertório, leitura e escrita, mas trabalhando numa atividade, né? Numa coisa que está ali, hiperfoco. Que toda vez que eu trazia uma coisa, eu não dava pra trabalhar por conta do hiperfoco. O hiperfoco tava sendo uma barreira. E eu disse, calma, peraí, que eu vou usar o hiperfoco agora ao meu favor, né? Então, tem uma viagem programada para uma cidade muito linda, muito maravilhosa, que eu amo. E essa criança só fala nessa viagem. Só fala nessa viagem. Eu precisava trabalhar leitura e escrita, mas o hiperfoco tava ali atrapalhando. Então, o que foi que eu fiz? Mostrei o vídeo da cidade que ele ia. Depois, trouxe ali itens, né? De guarda-roupa, de inverno, de verão, de outono. E aí, eu saí, olha, pra essa cidade que você vai, você vai levar quais dessas roupas? E aí, a gente começou a montar uma... Olha só que legal. A gente começou a montar uma mala. E nessa mala, precisaria, né? Tem uma listinha ali, então a gente começou a fazer a listinha da mala. Depois que acabou todo o repertório de roupas, de itens, né? Que eu tinha colocado, ele precisou trazer outras coisas. E eu comecei a fazer, né? Interferências, perguntas. E ele vinha, né? Com a memória. Então, a gente trabalhava aí também a evocação, né? Trabalhava a memória. Então, olha só. Tá? Tem todas as roupas aí, todos os calçados, tudo que você precisa pra essa viagem. Mas tá faltando uma coisa. Você vai à praia. Na praia, a gente precisa se proteger. Aí, a gente precisa de guarda-sol. E aí, o guarda-sol foi lá, né? Você precisa se proteger do sol. O que mais que a gente passa na pele pra proteger do sol? Pode consolar. E aí, a gente esqueceu de colocar a sunga. Como é que a gente vai pra praia sem sunga? E aí, ele colocou lá. Então, a gente terminou a atividade no hiperfoco dele. Mas a gente terminou com uma lista de itens escritas por ele. Então, é importante a gente pensar sempre que não precisa ser doloroso pra criança. Não precisa ser um castigo. E quando a gente coloca, a leitura é escrita como um castigo. Independente se a criança tem transtorno de aprendizagem ou não, a gente vai ter um comportamento aversivo a isso. Porque é ruim, né? Então, ah, você vai ficar... Você tá de castigo. Eu vou tirar essa celular e vou te dar um livro. Olha só. Livro é castigo. Leitura é castigo. E se é castigo, não é bom. Então, eu não quero. Então, afasta. A gente precisa trabalhar de um jeito que seja prazeroso pra criança. Que seja legal, que seja bacana. E aí, trabalhar memória. Atenção, memória e repertório. Então, a gente vai trazendo repertório de palavras. Palavras, faladas. A criança fala, né? Depois, na intervenção, é que vai entrar a questão fonológica, a questão de separação silábica, a questão da identificação das letras que estão ali em déficit, né? Eu conheço umas, mas não conheço outras. Tem crianças que têm dificuldade em sequenciar essas letras. Já no alfabeto, A, B, C, D, G, P, M, né? Então, tem essa dificuldade. E aí, a gente vai rastrear as dificuldades dessa criança. Nas questões fonológicas, o método das boquinhas, o multigestos é bem interessante, né? As fomos podem usar, as psicopedagogas podem usar. Eu tinha um livro, mas não tenho mais, não sei o que aconteceu. Mas é bem interessante a gente fazer essa configuração de bocas, né? Porque a criança consegue olhar e perceber como é que está essa boca. Então, o V é diferente do F, né? Então, veja. E aí, essa criança começa a... Ah, eu vou escrever vovó, vovó, vovó. E aí, ela tem mais facilidade, porque ela tem um apoio também sinestésico. Falando em sinestesia, eu gosto de trabalhar com o corpo. Correndo, pulando, cantando, batendo palma. Então, as músicas são importantes. As brincadeiras sinestésicas, mais de correr e pular, são importantes. E aí, é onde entra a mágica do negócio, né? Por quê? Eu coloco a criança no pula-pula, pra gente fazer a separação silábica. Então, olha que maravilha! Em vez de eu tá, 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 a criança tá. Ba, tá, tá. Ela só pula quando ela escuta o som. Cabra cega, esconde, esconde. Né, então, eu coloco a criança vendada e vou pro canto da sala e vou falar um determinado som. Pra trabalhar essa consciência fonológica. Ju, se uma consciência fonológica não é de fono, não, menina. A gente trabalha no nosso jeito. Consciência fonológica de um jeito diferente das formas. Professor alfabetizador, trabalha a consciência fonológica. Né, então é importante a gente pensar que existe sim uma perspectiva pra trabalhar os sons na psicopedagogia e na pedagogia na escola, inclusive, de um jeito que é diferente das fonos. Mas, existe sim um suporte, né, de fala, de som, porque a gente precisa, a escrita, né, e a leitura fazem parte também dessa linguagem. Né, a linguagem faz parte delas, então não dá pra gente dissociar. Então, trabalhar consciência fonológica, trabalhar com o corpo, pra que essa criança tenha apoios diferentes, né, do que somente palavras. E aí a gente vai construindo, né, até que chegue a leitura e a escrita. E quando chega a leitura e a escrita, depois que a gente trabalhou todas essas habilidades, que a gente trabalhou as potencialidades dessa criança, que essa autoestima tá ótima, maravilhosa, aí a gente vai pra escrita, pra leitura, de fato. E aí a gente vai começar fonemas, depois a gente vai começar palavras, depois a gente vai começar frase, depois a gente vai começar texto. A construção do texto pode ser oral e depois escrita. Entendem? A criança vai entendendo que ela é capaz, porque a gente vai começando a construir o murinho, até que chegue lá na leitura. E quando chega lá na leitura, que a gente já construiu memória, atenção, repertório, a gente já trabalhou, né, as habilidades fonológicas, aí a gente vai pra construção. Palavras, de textos. E aí, nessa perspectiva, eu venho com música, eu venho com desenho, Disney Plus bomba aqui. Porque eu uso muito, né, pequenos vídeos. Tem crianças que gostam de vídeo engraçado, então procuro os vídeos engraçadinhos, coloco ali e depois numero as cenas. E aí a criança tem que escrever frases sobre essas cenas. É uma construção, né? Tem muita coisa pra gente fazer sobre isso. E aí a gente vai trabalhar com contos literários, com questões que a criança se interessa, né? Então, tem uma criança que gosta do Toy Story. Eu vou trazer um texto do Toy Story. E aí a complexidade dessa leitura, ela vai variando de acordo com o ganho de habilidades dessa criança, com a desenvoltura dessa criança, tá bom? Jússi, é importante observar os cadernos? É. É importante observar os livros, ter uma parceria com a escola? Super. Mas, é interessante que a gente pense também, né, de fazer um trabalho diferente. Que essa criança se sinta confortável e segura em dizer, não, com a Tia Ju, se eu posso errar. Porque não vai ser um castigo. Porque ela não vai olhar com cara feia. Dizer, você errou, essa palavra não é assim, né? Ela não vai simplesmente pegar a borracha e apagar um erro. Então, é importante a gente pensar de que essa criança é um ser. Esse adolescente é um ser. De direitos, de sentimentos, de emoções. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente não pode pensar só em leitura escrita. A aprendizagem, ela é envolta, permeada de muitas coisas. De contexto social, de emoções. Então, se eu me sinto mal quando eu leio porque eu não consigo ler igual os meus colegas, eu vou associar esse sentimento com essa inabilidade na leitura. Eu vou me distanciar. E me distanciar cada vez mais, né? Então, quando a gente deixa de observar uma criança, de intervir com essa criança da forma adequada, a gente atrapalha o futuro dela, né? Então, é importante que a gente se atente que cada criança vai ser, merecer, precisar, necessitar de uma intervenção diferente. Tá? E aí, tudo a gente começa do mais simples pro mais complexo. E pensando que existem habilidades anteriores a estas, a leitura e a escrita, que podem estar prejudicadas e precisam ser trabalhadas para que essa criança comece ali a ter uma base, uma sustentação das habilidades de leitura e escrita. Então, as habilidades fonológicas vão ser trabalhadas dentro do processo de uma forma bem sutil para depois a gente trabalhar de uma forma mais específica, tá certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vou indicar dois livros, porque o outro eu não trouxe. Aqui na clínica tem poucos livros, porque eu gosto de ter tudo em casa quando precisar. Mas eu vou mostrar para vocês. Esse aqui... Transtornos de Aprendizagem Ele é bem grossinho, é uma bíblia, mas é muito bom. Ele é de 2018, eu acho. 2016, meu irmão. 2016. Ele é de 2016, mas é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele tá pouco marcadinho, porque eu tenho ele em PDF, né? Eu tenho o Kindle dele. E aí, eu tava lendo lá, achei uma promoção, comprei tudo. Então, ele tá pouco marcadinho. E esse daqui... Neuroplasticidade... Não, neuroplasticidade cerebral e aprendizagem. E aí, tá bem... Tá bem marcadinho. Muita coisa marcada de... De marcantejo. Não tenho pena de livro. É... Da mesma autora, certo? Das mesmas organizadoras, né? É... Fantástico, fantástico esse livro. Tem muita coisa sobre Téia também, pra quem se interessar. Ó, bem marcadinho. Tem um capítulo, tem estudo de caso aqui. Tem fotos, tem fotos das atividades. É bem endereçado pra psicopedagogia. Tanto esse, como esse. Fala muito de psicopedagogia, é interessante. Acho que todo psicopedagogo, psicopedagoga deveria ter, certo? Então, são esses dois livros e tem o Neurologia e Aprendizagem, que é um verdinho, que é ótimo também, certo? Então, fica aí a indicação desses dois. Quem não puder ter esse, psicopedagoga, tenha esse. Tenha pelo menos esse, tá bom? É bem, 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 bem interessante. Ok? Justo a 2016, a impressão, o ano desse livro. Mas, já mudou muita coisa, você não acha? Eu acho. Aí a gente vai ter que ir ponderando, né? Mas ele é ótimo. Ele tem as áreas, tudo bem organizadinho. Acho importante que todo psicopedagoga tenha. Bom? Então, dúvidas sobre a inclusão, sobre escola, sobre a psicopedagogia? Esse aqui, de Aprendizagem, Lari. A Lari tá perguntando. Justi, me indica um sobre os transtornos mesmo. Transtorno, transtorno de aprendizagem? Esse aqui. Tá? Todos os transtornos, no livro só, não vai dar certo. Eu tenho um livro aqui, mas eu não gostaria de me avançar. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui, se ele vai não. Agora, se eu não vai dar. Tem um livro aqui. Ah, tem! Eu consigo aqui. É... Eu nem sei se ele tá mais pra venda. Eu uso um pouco ele, porque ele é muito antigo mesmo. E é esse aqui. Mas eu tenho um outro também, que é bem interessante, né? Então, aqui. Ó, tem esse aqui também. Dificuldades de aprendizagem. Detecção e estratégias de ajuda. Esse aqui, menina. Ah, meu, 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 meu. Não, fala mais. Então, eu tenho o que ele é. Mas ele tem, ó, uma parte de estratégias de suporte, que eu acho bem interessante. E pra intervenção, dá pra gente fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa criativa, né? Gosto de trazer coisas diferentes pros meninos. Trabalho. Ah, não tá aqui, guarda nenhuma na outra sala. Ontem, a gente fez uma produção textual. E eu coloquei uma tirinha do Homem-Aranha, que era pra fazer produção textual, ali, né? De acordo com as cenas. E aí, meu esposo achou um livro, um lugar, não sei onde ele comprou, enfim. Que era atividades do Homem-Aranha e tinha umas tatuagens. E aí, a criança terminou a atividade fantástica. Foi tatuada de Homem-Aranha pra casa, com as tatuagens que saem, né? Faz sucesso. Eu tenho sempre aqui reforçadores, de acordo com o que as crianças gostam, né? Então, ó, tenho tatuagens de unicórnio, tenho tatuagens de coração, de flor, de não sei o que. E aí, elas saem belíssimas, as meninas saem também se achando. Sempre tem uma coisa ou outra, né? Pra ser um reforçador, que não seja uma coisa tão cara, que não seja bala, que... Eu tenho bala, tá? Aqui. Mas, que não seja coisas comestíveis, né? E eles amam. Geralmente, eu trago uma coisa dentro do contexto. Aline Farias, Psy. Jus, se todo relatório tem que ter, obrigatoriamente, hipóteses diagnósticas? Não. Não necessariamente, Aline. Mas, você tem aí ponto piscina, não sei se você é psicóloga ou se você é psicopedagoga. Mas, dentro das duas áreas, a gente não é obrigada a nada com relação a hipóteses diagnósticas, tá? O que não pode faltar no relatório psicopedagógico é o que você viu dessa criança. As dificuldades e as potencialidades dela, né? Em aspectos cognitivos, psicomotores, de linguagem e comunicação, socioemocionais. Por que a gente vai precisar dessas informações depois pra montar um plano de intervenção? Então, o nome da coisa não necessariamente é tão importante, né? Pra família é, muitas vezes, né? Eu preciso ter um nome do que é. Às vezes, a gente vai conseguir pensar numa hipótese diagnóstica e colocar. Às vezes, a criança tem tantas demandas, tem tantas coisas que... Pode ser várias coisas e a gente precisa de outros profissionais e a gente não fecha, né? Mas, geralmente, eu coloco em todas, certo? E eu coloco, mesmo que você esteja com dúvida, Mesmo que eu esteja com dúvida, entre um e outro, eu coloco. Pode ser um por conta disso, disso, disso. Pode ser outro por conta disso, disso, disso. Precisamos de maiores investigações. E aí, faço os encaminhamentos necessários para que eu tenha suporte de descartar ou confirmar uma daquelas hipóteses, tá? Eu, geralmente, coloco. Só em casos muito, muito, muito diferentões que aí vai ser a hipótese diagnóstica. Mas, é muito raro que eu não coloque. Certo? Geralmente, eu coloco uma hipótese diagnóstica. Tudo bem? O que mais? Ó, Flaviane, psicopedagoga. Sobre hipótese, eu coloco em todos. Eu gosto de colocar também. Claro. Ó, então, tem esse também, que é bem velho. Deixa eu ver o ano aqui, para vocês terem noção de quão velho ele é. Tá? Não tem nem o ano aqui. Não tem nem o ano, minha gente. Mas, eu vou descobrir. Mas, tem falando sobre dislexia também. É bem interessante. Puxa, a ficha catalográfica não tem, não tem o ano. Mas, procurem aí na internet, ele é velho. Se esse livro aqui, eu tenho ele, eu acho que desde 2012, 2013. Então, ele deve ser bem antigo, né? Ó, esse aqui tem estratégias de intervenção, ó, de atividades. Eu acho bem legal por conta disso. Mas, o conteúdo também é bom, só que está ultrapassado, a gente precisa adaptar, tá bom? E tem esse aqui, que é maravilhoso, e também é antigo. Vocês encontram ainda para comprar. Esse aqui, eu não sei se vocês encontram para comprar. Mas, esse daqui, vocês encontram, é do Andar ao Escrever, da Fátima Gonçalves, um caminho psicomotor maravilhoso para a gente entender como a criança vai escrever depois. Principalmente, para a gente trabalhar com as pequenas e para a gente trabalhar com essas crianças com transtornos de aprendizagem, né? Então, não dá para a gente construir um caminho que comece com a leitura, né? E aqui, tem estratégias, deixa eu mostrar para vocês, bem velhinho esse aqui também. Mas, tem estratégias de atividades que não tem nada a ver com leitura escrita diretamente. Não tem folha, tá vendo que não tem folhas, que não tem caderno, que não tem livro? É tudo sinestésico, né? Então, tem um aporte teórico bom, mas tem também atividades bem interessantes. E acho importante que a gente conheça, né? Foi dizendo aqui no livro, a estimulação psicomotora como suporte para as atividades, para as aprendizagens escolares, tá? Fantástico também. Então, vai aí, ó, quatro indicações. Tinha separado dois, mas tinham outros aqui, vão quatro, tá bom? Tem uma reunião agora, vou precisar ir embora. Laís perguntou, vai colocar no Spotify? De conhecer por lá. Vai para o Spotify. A gente tem um delayzinho para poder mandar para lá, mas vai para lá também, tá bom? Gente, um cheiro. Deixa eu tirar meu print para salvar a live depois. Quem printar e me marcar, eu vou repostar todo mundo. E tenha um bom sábado, a gente vai conversando no direct. E fiquem ligadas que eu vou disponibilizar a palestra do simpósio sobre autismo, né? Sobre quando o autismo entra na escola. Mas eu vou falar lá nos stories, tá bom? Um cheiro e bom sábado!